Música Senhores deputados, muito bom dia. Havendo o coro regimental, damos início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. Vossas Excelências receberam, senhores respectivos gabinetes, cópia da ata da terceira reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à primeira sessão legislativa da vigésima legislatura em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhores deputados, concópia a manhã, isso como se encontra, aprovado. Senhores deputados, chegou ao nosso conhecimento o ofício expedido pelo secretário de Estado da Fazenda, o senhor Cleveson Sievert, de número 62, barra 2003, encaminhando o relatório resumido da execução orçamentária do sexto bimestre de 2022 e o relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2022, atendendo a observância das competências dispostas no artigo 122 para o primeiro inciso e segundo da construção do estadual. E nós temos que marcar data também para a vinda do senhor secretário para fazer a apresentação. Então, peço a assessoria que depois encaminhe cópia aos senhores deputados. Na verdade, esse ofício chegou dia 1º de fevereiro na Casa, foi lido dia 7 de janeiro de fevereiro no expediente, e somente ontem aportou aqui nesta comissão. Antes de entrar na pauta, o senhor tem um requerimento de minha autoria, na condição de presidente desta comissão, para solicitar ao senhor secretário da mesa que autorize a tramitação conjunta das medidas provisórias, a 257 e a 258, que trata da reforma administrativa. É imperioso, é imperiosa a tramitação conjunta, porque ou tratamos as duas juntas ou separado não há possibilidade. Em discussão, o requerimento, não havendo que eu queira discutir, deputado Ivanates. Segue o mesmo, na sugestão de vossa excelência, segue o mesmo calendário? Sim, sim, não há mudança. Até porque as duas, o calendário das duas. Mas agora, para fazer a conversão em projeto de lei, depois do relatório final, tem que ter a tramitação conjunta das duas MPs. Não havendo que eu queira discutir em votação. O senhor deputado concorda, mas como se encontra, aprovado. E, aliás, o calendário de tramitação indica que dia 14 termina o prazo de emendas. Depois, é só permitida a emenda de relator para fazer o relatório final e aprovação ou não nesta comissão. Vamos, então, os senhores deputados, à pauta. Deputado Mário Mota, a vossa excelência com a palavra. Senhor presidente, demais colegas, a todos os presentes, um ótimo dia, o meu desejo e a minha provocação de sempre. Vamos fazer um grande dia. Eu tenho uma devolução de vistas do projeto 005-2022, de autoria do deputado Ivan Nates. E eu quero dizer que, não havendo uma objeção por parte da SCPAR ao que nós questionamos, reputa-se que o projeto não implica sequer em desequilíbrio contratual entre a SCPAR e o estado de Santa Catarina e não há prejuízo à atividade portuária. É aquele projeto que dispõe sobre a extinção da administração do porto de São Francisco do Sul, estabelecendo outras providências como a cessão dos servidores de que trata o CAPT. Portanto, eu devolvo, sem manifestação, o meu pedido de vistas e agradeço. Senhor deputado, o Mário Mota faz a devolução do projeto de lei de número, projeto de lei complementar de número 005-2022, da autoria do deputado Ivan Nates, que da nova redação, parágrafo 1 do artigo 3º da lei complementar 707-2017, que dispõe sobre a extinção da administração do porto de São Francisco do Sul, estabelece outras providências para dispôr sobre a cessão dos servidores de que tratam o CAPT e o parágrafo 1º do artigo 2º desta lei complementar. A administradora do porto de São Francisco foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Em nome de interno desta comissão, o relator foi eminente deputado Fernando Crenha. Sra. Excelência, quando emitiu o seu relatório de voto, fez pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem quer discutir, em votação. O senhor é deputado, com o qual permanece como se encontra, aprovado. Continua a vossa excelência com a palavra, deputado Mário Mota. Devolução de vistas do projeto 0229, de 2022, de autoria do padre Pedro Baldissero, deputado padre Pedro, que institui política pública objetivando a construção de barraginhas ou terraços em nível nas áreas rurais do estado de Santa Catarina. Tem como objetivo a instituição de uma política pública destinada à prestação de serviços de apoio técnico e financeiro ao fornecimento de materiais e mão de obra para a construção destes objetos. Nós questionamos e recebemos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável nada que se oponha ao mérito, mas, como não é o caso desta comissão, diz que o projeto de lei carece de uma análise jurídica, prevendo financiamento de máquinas materiais. A Secretaria de Estado da Agricultura também não questionou o mérito, mas coloca-se, de certa forma, embora com custos baixos, dificilmente estimáveis, por dependerem de trabalho junto aos municípios, nós estamos encaminhando um requerimento de diligência à Secretaria de Estado da Fazenda e à Federação Catarinense dos Municípios, solicitando informações possíveis em relação ao fato. Deputado Mário Mota, a V. Exª faz o requerimento de diligência do projeto de lei 0229-2022. Perfeito. Questionando a Secretaria da Fazenda no que diz respeito às finanças? No que diz respeito ao impacto financeiro do projeto e, junto à FECAM, no que diz respeito ao impacto de finanças junto aos municípios. Perfeito. Até porque, na questão da constitucionalidade, não cabe... Nem constitucionalidade, nem mérito. Eu quero dizer que eu até sou favorável ao mérito. mas questionamos ainda e temos dúvida quanto ao impacto financeiro, que me parece ser o objeto principal desta... No entanto, o projeto de lei que tramita nesta comissão tem como relator o deputado Fernando Crer, em sua excelência, quando emitiu seu relatório de voto, o fez pela aprovação da matéria nos termos da emenda substitutiva global aprovada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Se a V. Exª mantém o seu relatório de voto ou concorda com o proibido de diligenciamento? Não, o pedido do deputado Mário Mota é legítimo, então concordo com a diligência. Agradeço. Então, deixamos examinar o relatório de voto. Vamos ao requerimento do deputado Mário Mota. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Se a deputada concorre, como se encontro, está aprovado o pedido de diligenciamento. O deputado Mário Mota ainda com a palavra. Muito bem. Nós temos o deputado Jair Mioto, Projeto de Lei 354-2020, instituindo a obrigatoriedade da realização de exame e teste molecular de DNA em recém-nascidos para a detecção da atrofia muscular espinhal, a AMI, adotando outras providências. Foi distribuída a relatoria deste deputado e diversas entidades se manifestaram acerca da inviabilidade financeira e orçamentária do projeto de lei, dada a ausência de uma instrução processual com os documentos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Contudo, atendo-se a manifestação da área técnica da Secretaria de Estado da Saúde, nós extraímos as seguintes considerações. O tratamento se dá com o uso de medicamento, que é o medicamento mais caro do mundo, chegando a custar R$ 2.125.000. O custo anual do exame seria entre R$ 4.881.300 e R$ 9.762.600, considerando o número de recém-nascidos com a moléstia no Estado nos últimos cinco anos, cerca de R$ 97.726.000. O valor do exame de R$ 50.000 a R$ 100.000. O diagnóstico precoce tende a prolongar a vida dos pacientes, uma vez, conforme apontado pela Secretaria, as alterações já instaladas são irreversíveis. Portanto, considerando ser matéria de elevado mérito e pensando, inclusive, nos custos-benefícios do diagnóstico precoce a longo prazo, dado ao alto valor do medicamento demonstrado pela própria área técnica da Secretaria da Saúde, nós formulamos a esta pasta um seguinte questionamento. É possível a realização de estudo por parte da Secretaria da Saúde para fins de juntada da estimativa de impacto financeiro da proposta no ano em que deve entrar em vigor e nos dois anos seguintes, assim como da declaração do ordenador de despesa de que a matéria tem compatibilidade com as peças orçamentárias vigentes para fim de instrução do projeto de lei em consonância com os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal? Essa é a nossa indagação. E, diante deste contexto, ouvidos os membros deste colegiado para um melhor posicionamento acerca dos aspectos financeiros e orçamentários de competência desta comissão, é que, com amparo no inciso 16, o artigo 71 do Regimento Interno, nós requeremos a promoção também de diligência à Casa Civil para que colhe a manifestação da Secretaria de Estado da Saúde e encaminhe aos presentes autos sua manifestação quanto à matéria. Srs. Deputados, é pelo diligenciamento o requerimento apresentado pelo eminente deputado Mário Mota ao projeto de Lei nº 13.54.2020 e da autoria do deputado Jair Mioto, que institui a obrigatoriedade da realização de exame de teste molecular de DNA em recém-nascidos para detectação de atrofia muscular espinhal e adota outras providências. É em discussão, não havendo quem que discutir, é em votação. Srs. Deputados, concordo com a permanência como se encontra aprovado. Deputado Jacelov, V. Exª, com a palavra. Se trata daquele pedido de diligência, presidente, que da outra oportunidade a gente não pôde fazer porque a deputada Carminati não estaria. E ainda continua não estando. E ainda continua não estando. Vamos deixar para a próxima reunião. Por mim, tudo bem. Para dar o mesmo procedimento como foi dar para o deputado Fernando Krennic no dia de hoje. Retirado de pauta. Deputado Ivan Atos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, servidores, dá minha satisfação de poder participar mais uma vez dessa comissão. Trago a V. Exª, relatório e voto ao PL 309, de 2016. Um projeto que já está bastante maduro, tramita aqui na Casa desde 2016. que cria no âmbito do Estado de Santa Catarina o programa de distribuição de órtese, prótese, ortopédicos e aparelhos e locomotores para atendimento às pessoas com deficiência e adota as outras providências. O autor, deputado Rodrigo Minoto. O projeto tramitou em todas as comissões pertinentes. Também foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. razão pela qual, pronto para o voto. Verifico que a proposição em tela tem o condão de gerar despesas ao erário estadual e pretende incluir a legislação de política pública de caráter perene não prevista na lei orçamentária anual e incompatível com o plano plurianual de letrizes orçamentárias e, portanto, fere o artigo 123, 1 e 2 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Em razão do exposto, bastante resumido, apresento o voto pela inadmissibilidade do projeto de lei 309, barra 2016, por questões tributárias inerentes à matéria, Sr. Presidente. O voto é pela inadmissibilidade. Sr. Deputado, o deputado Ivan Ates emite o parecer de voto que é pela rejeição ao projeto de lei 0309, barra 2016, doutor e deputado Rodrigo Minuto. Mas o que me chama a atenção, deputado Ivan, é que esse projeto foi rejeitado da Comissão de Constituição e Justiça. Pois é. Eu não sei como é que chegou aqui. E é terminativo. Pois é. Eu vou me permitir, se V. Exª concordar, retirar... No meu voto, Sr. Presidente, eu chamo a atenção para esse fato. Eu retiro de pauta para verificar, porque se é terminativo o parecer pela registração do CCJ, era comunicado só ao plenário. Me chama a atenção do porquê. V. Exª concorda em retirar de pauta e fazer um... Exª. É que... Há uma observação no meu voto que a CCJ na reunião do dia 18 de agosto de 2020 aprovou por unanimidade o paracer de admissibilidade com emenda modificativa. páginas 63. Havia uma rejeição, depois houve uma nova votação. É porque, na verdade, o projeto... Mas eu concordo com o requerimento de V. Exª. Para tirar de pauta e certificar. Ok. Então eu peço a assessoria que faça o rastreamento da tramitação desse projeto de lei. Por gentileza. Sr. Presidente, também... V. Exª ainda tem também... Tem mais dois projetos, é isso? Eu estou trazendo para análise de V. Exª e demais deputados o PL 445 2021 que dispõe sobre a responsabilização civil criminal de agentes públicos em ações que obriguem o uso ou aplicação de medicamentos. Autoria do deputado José Lopes. O projeto tramitou nas comissões temáticas pertinentes e o voto é no seguinte sentido. Superados a análise da juridicidade da matéria do âmbito da CSJ, cabe observar, portanto, que a questão do aspecto financeiro e os custos elevados da matéria. Não observados esses quesitos, informo que não há aumento de despesa para o erário. em razão de não haver custo pela implementação da matéria, não há como apresentar outro voto senão pela admissibilidade da tramitação do projeto. Senhor deputado, é pela aprovação para ser voto do eminente deputado Ivan Nates ao projeto de lei 0445 2021 de autoria do eminente deputado José Lopes que dispõe sobre a responsabilização civil e criminal de agentes públicos em ações que obriguem o uso e ou aplicação de medicamentos. O projeto de lei foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça por unanimidade na forma do substitivo global. E aqui o deputado Ivan Nates também concorda com a aprovação também na forma da imensa substituição global aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. É em discussão. Não vendo que ele quer discutir em votação. Senhor deputado, concorda, permaneça como se encontra aprovado. Relato PL 252 2021 que estabelece normas para comprovação de residência no Estado de Santa Catarina de Autoria da Deputada Paulinha. O projeto tramitou regularmente dentro dessas comissões. Não apresenta nenhuma espécie de custo para o poder executivo. Não oferece nenhum princípio da lei orçamentária e não exige diretrizes orçamentárias. Razão pela qual o voto é pela admissibilidade. senhor deputado. Eu gostaria dos apóstolos. Projeto de lei 0252 2021 de Autoria Deputada Paulinha relatado no nome desta comissão pelo deputado Ivan Nats. O projeto estabelece normas para comprovação de residência no nome do Estado de Santa Catarina. Foi aprovado na Comissão de Consumo e Justiça e aqui na Comissão de Finanças relatado pelo deputado Ivan Nats. Sua Excelência também concorda pela tramitação regular da matéria aprovando conforme parecer anexado ao presente do projeto. Em discussão. Presidente. Tem só uma observação até para contrapor um pouco a questão do relator. É porque ali o projeto ele disse que é uma declaração de próprio punho do interessado sobre a comprovação de residência. Ou seja, não precisa de uma comprovação de residência para provar que ele mora naquela casa ou naquele local. Digamos que essa pessoa seja do Rio Grande do Sul e ele vem aqui para Santa Catarina e ele acaba buscando um benefício específico que tem aqui no Estado e ele simplesmente diz que mora aqui em Santa Catarina. E aí? Não gera um ônus para o Estado? A pessoa, através de uma fraude por facilitar sem comprovação lógica e concreta de onde ele mora poderá vir aqui para Santa Catarina e dizer que mora aqui e dessa forma gerar um ônus para o Estado? Então, neste caso, como fica essa falha diante de tantas fraudes que a gente vê por aí, mesmo com comprovação de residência, já é, imagina nesse caso onde a pessoa não precisa comprovar a sua residência mediante a pagamento de fatura, enfim. Então, não posso concordar com esse tipo de matéria, até por conta dessa brecha que fica, sim, no erário público, se essa pessoa de fora do Estado venha a querer requerer algum benefício aqui no Estado e simplesmente diz que mora aqui sem precisar aprovar. Então, por isso, a minha votação é contra o relator. Continua a discussão, senhor deputado. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação, senhor deputado, concordo, apenas com o encontro, aprovado a maioria. Voto contrário, deputado G.C. Lopes. É isso, senhor presidente. Deputado Antídio Lunelli, por gentileza. Aparecer ao projeto de lei número 0028 barra 2023. Institui no Estado de Santa Catarina o direito do contribuinte de ter acesso a meios e formas de pagamento digital, tais como o PIX, para quitação de débitos de natureza tributária, taxas e contribuições. Senhores deputados, direto ao voto, cabe à Comissão de Finanças e Tributação desta Casa Legislativa o exame da matéria quanto aos aspectos temáticos ou áreas de atividades afins, aspectos financeiros e orçamentários, exercendo a função legislativa e fiscalizadora, a teor do que dispõe o artigo 73 e seus incivos e artigo 144, inciso 2, ambos do regimento interno. Senhor deputado, parecido e volto ao projeto de lei de número 0028 barra 2023, em que é autor o senhor deputado Matheus Cadorim, que institui no âmbito de Santa Catarina o direito do contribuinte de ter acesso a meios e formas de pagamento digital, tais como os PIX, para quitação de débitos de natureza tributária, taxas e contribuições. Não entendo a discussão, sua excelência, o relator da matéria, deputado Antirulner, emite o relatório de voto que é pela aprovação, em discussão. Eu, senhor presidente. Deputado Ivanates. Solicito vistas em gabinete. Vistas em gabinete, deputado Ivanates. Senhor deputado, não há mais matéria a deliberar. Pergunto se, senhor deputado, tem alguma outra questão para tratar. Também não havendo, dou por encerrada a presente reunião, convocando, deixando outra convocada para quarta-feira da semana que vem. Que todos tenham um bom dia. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma